Avançando cá por fora, Kibão, Voyage, Italy é ponteira, tem cabeça, Kibão avança por fora, vai avançando e vai dominando, livrou cabeça, pescoço, cruza uma faixa final. Primeiro para Kibão, segundo para High Five, depois Voyage, Italy, Viquinco, até Sol e Noite. O resultado é do quarto par, o que acaba de ser disputado no hipódromo da Gava. Não são de vitória para dois, Kibão.